Resolução Cofito 49-1949 Aprova as normas para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e da outras providências. Alterada pelas resoluções nº M5 de 1980,18-1981,28-1982,184-1998,331-2007,353-2008 E359-2008 A presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições, e cumprindo deliberação do plenário, em sua sétima reunião ordinária, realizada em 18 e 19 de fevereiro de 1978. Resolve. Artigo 1º Ficam aprovadas, nos termos do inciso 2º, do artigo 5º, da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, as normas para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que com estas são publicadas. Artigo 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Normas para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Capítulo 1º Disposições preliminares Artigo 1º O exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional é privativo, na área específica de cada uma, respectivamente, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Artigo 2º Constituem atos privativos, comuns ao fisioterapeuta, e ao terapeuta ocupacional, nas áreas de atuação. Inciso 1º O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicos e barra ou terapêuticos ocupacionais, que visem a saúde nos níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Inciso 2º A avaliação, reavaliação e determinação das condições de alta do cliente submetido a fisioterapia e barra ou terapia ocupacional. Inciso 3º A direção dos serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas e barra ou terapêuticas ocupacionais, bem como a responsabilidade técnica pelo desempenho dessas atividades. I Inciso 4º A divulgação de métodos e técnicas de fisioterapia e barra ou terapia ocupacional, ressalvados os casos de produção científica autorizada na lei. Artigo 3º Constituem atos privativos do fisioterapeuta prescrever, ministrar e supervisionar terapia física, que objetivo preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por meio de Inciso 1º Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou crioterápico, hidroterápico, aeroterápico, fototerápico, eletroterápico ou sonidoterápico, determinando A linha A O objetivo da terapia e a programação para atingi-lo A linha B A fonte geradora do agente terapêutico, com a indicação de particularidades na utilização da mesma, quando for o caso A linha C A região do corpo do cliente a ser submetida a ação do agente terapêutico A linha D A dosagem da frequência do número de sessões terapêuticas, com a indicação do período de tempo de duração de cada uma, e A linha I A técnica a ser utilizada I Inciso 2º Utilização, com o emprego, ou não de aparelho, de exercício respiratório, cardiorrespiratório, cardiovascular, de educação ou reeducação neuromuscular, de regeneração muscular, de relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de adaptação ao uso de órtese ou prótese, e de adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho físico do cliente, determinando A linha A O objetivo da terapia e a programação para atingi-lo A linha B O segmento do corpo do cliente a ser submetido ao exercício A linha C A modalidade do exercício a ser aplicado e a respectiva intensidade A linha D A técnica de massoterapia a ser aplicada, quando for o caso A linha I A orientação ao cliente para a execução da terapia em sua residência, quando for o caso A linha F A dosagem da frequência e do número de sessões terapêuticas, com indicação do período de tempo de duração de cada uma Artigo 4º Constituem atos privativos do terapeuta ocupacional prescrever, ministrar e supervisionar terapia ocupacional, objetivando preservar, manter, desenvolver ou restaurar a capacidade funcional do cliente, a fim de habilitá-lo ao melhor desempenho físico e mental possível, no lar, na escola, no trabalho e na comunidade, através de Inciso I Elaboração de testes específicos, para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação Inciso II Programação das atividades da vida diária e outras a serem assumidas e exercidas pelo cliente, e orientação e supervisão do mesmo na execução dessas atividades Inciso III Orientação à família do cliente, e a comunidade quanto às condutas terapêuticas ocupacionais a serem observadas para a aceitação do cliente, em seu meio, impede igualdade com os demais Inciso IV Adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho funcional do cliente Inciso V Adaptação ao uso de órteses e próteses necessárias ao desempenho funcional do cliente, quando for o caso Inciso VI Inciso VI Utilização, com o emprego obrigatório de atividade dos métodos específicos para educação ou reeducação de função de sistema do corpo humano, e Inciso VII Determinação A linha A Do objetivo da terapia, e da programação para atingi-lo A linha B Da frequência das sessões terapêuticas, com indicação do tempo de duração de cada uma, e A linha C Da técnica a ser utilizada Partigo V A prática de ato privativo de fisioterapeuta por terapeuta ocupacional, e vice-versa, constitui exercício profissional e legal Partigo VI O exercício das profissões de fisioterapeuta, e de terapeuta ocupacional abrange Inciso I O desempenho profissional liberal Inciso II A participação, remunerada ou não, em atividade de magistério, pesquisa e outras relacionadas com a fisioterapia e barra ou terapia ocupacional, e Inciso III A ocupação de cargo, função ou emprego em instituição de saúde, serviço de higiene e segurança do trabalho, empresa de prestação de serviços, consultório, clínica, estabelecimento de ensino ou treinamento, Associação de caráter assistencial, esportivo, cultural e outros, com finalidade lucrativa ou não, Firma comercial ou industrial, entidades de caráter assistencial ou beneficente, da administração privada ou pública, direta e indireta, cujo desempenho inclua a prática de qualquer dos atos privativos referidos nos artigos II, III e IV Artigo VII Constituem condições indispensáveis para o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional Inciso I Formação profissional de nível superior em curso oficial ou reconhecido, de instituição de ensino autorizada nos termos da lei, e Inciso II Vinculação, pela inscrição ou pela franquia profissional, de que tratam os artigos 12 e 18, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Crefito, com jurisdição na área do exercício da atividade profissional Artigo VIII A vinculação ao crefito antecede a investidura, e o exercício em cargo, função ou emprego na empresa privada, e na administração pública, que compreenda entre as respectivas atribuições, o desempenho de qualquer dos atos privativos referidos nos artigos II, III e IV Parágrafo único O disposto neste artigo inclui o cargo, emprego ou função para cuja intitulação, seja utilizado outro designativo, que não os de fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional Artigo IX Constitui condição essencial para inscrição em curso público, a comprovação de ser o interessado vinculado a crefito, e estar em pleno gozo de seus direitos profissionais Parágrafo único O pleno gozo dos direitos profissionais, é comprovado pela posse da carteira de identidade profissional, ou do certificado de franquia profissional de que tratam, respectivamente, os inciso I, e III Artigo 62 Acompanhados do recibo do pagamento da anuidade do exercício, ou, na falta destes documentos, por certidão emitida, na época, pelo crefito a que está vinculado o profissional Artigo X Na ocorrência do exercício ilegal das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ou do favorecimento desse exercício, o crefito denunciará o fato autoridade competente, e acompanhará, em todas as fases, o processamento das providências respectivas, até que cesse a atividade ilegal, recorrendo em última instância ao Poder Judiciário Artigo 62 1 2 3 4 5 4 6 5